O ABTV começa falando da violência em Brejo da Madre de Deus. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 129 roubos. Se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 82 ocorrências foram registradas, houve um aumento de 57%. Em um distrito da cidade, moradores reclamam dos assaltos que vêm acontecendo. Só ontem, dois estabelecimentos foram alvos de bandidos. Dois homens, um deles armado com um revólver, entraram nesta farmácia que fica no centro de Fazenda Nova e anunciaram o assalto. Ele estava com o capacete assim, não estava totalmente na cabeça. No que ele entra, ele baixou totalmente o capacete. Aí já foi puxando a arma. O crime foi às quatro horas da tarde de ontem. Eles levaram os celulares das funcionárias e o dinheiro do caixa. Assim que saíram da farmácia, os dois criminosos ainda roubaram este mercadinho, que fica a menos de 50 metros. Estava ali no caixa e com o dinheiro na mão. Aí ele disse, é o dinheiro mesmo que eu quero. Aí foi pegando o dinheiro. Eu disse, peraí. Aí ele me empurrou, me empurrou um pouco. Eu disse, peraí, tenha calma. Aí ele pegou o dinheiro. O outro, eram dois, um moreninho e um galeguinho. Aí o outro galego, aproximou-se da menina aqui do caixa, mandou que ela abrisse a gaveta e pegou as moedas que tinha, não sabe? Porque dinheiro de papel não tinha mais. Eles levaram 500 reais do estabelecimento. E há exatamente uma semana, na sexta-feira passada, o local foi alvo dos mesmos bandidos. Diante de tanta violência, os funcionários do mercadinho estão com medo de ir trabalhar. E enquanto fazíamos esta reportagem, este posto de gasolina, que fica às margens da P.E. 145, na entrada de Fazenda Nova, foi assaltado. Nas imagens do circuito interno, vemos que dois homens chegam de moto. O passageiro, de camisa amarela, está armado e rende as pessoas. A ação dura poucos minutos. Eles levaram celulares dos clientes e dinheiro do estabelecimento. A polícia militar disse ter conhecimento desses assaltos na região. E quando tomamos conhecimento dessa série de assaltos, nós imediatamente fizemos contato com o nosso efetivo de inteligência, que se uniu à Delegacia de Polícia Civil, para que pudesse haver a identificação desse pessoal que estaria efetuando esses assaltos. De acordo com o delegado regional de Santa Cruz do Capibaribe, que responde por Fazenda Nova, um suspeito de envolvimento no assalto do mercadinho e da farmácia foi preso na manhã de hoje. O policiamento que estava em campo conseguiu capturar um dos indivíduos, porque haviam abandonado o carro, e essa pessoa teria ido buscar esse carro de volta. Foi apreendido junto com o carro. A gente vai estar se deslocando até a Delegacia de Brasileira, chamado de Deus, para estar fazendo essa análise, porque já há uma testemunha que justamente configura a pessoa que estava nas imagens, seria a mesma que teria sido apreendida pela polícia militar. Então a gente está indo para a Delegacia, se deslocando para lá, para ver toda essa situação, e a possibilidade, inclusive, de flagrante de eleito desse indivíduo que foi capturado. Dois homens...